A FUX vem pela primeira vez à Expo Mecânica, temos estado a seguir a evolução desta feira, deste certame. Achamos que este ano, devido ao crescimento e às condições que tem para expor, levou-nos a vir aqui apresentar a nossa marca. Uma marca que nós temos vindo a divulgar junto da imprensa escrita e achamos que era importante divulgá-la junto também dos nossos potenciais clientes. Nós apresentamos nomeadamente a questão do óleo da oficina e que para nós esta mensagem para os profissionais e sendo esta feira dedicada a esses profissionais é o público target que nós ambicionamos. O primeiro dia foi um dia mais calmo, hoje estamos bastante satisfeitos com os visitantes, principalmente a parte tarde, isso também devido ao facto dos potenciais clientes estarem mais disponíveis e creio que hoje e amanhã serão dias importantes e depois já estamos bastante satisfeitos.